Fala fiotes, eu sou o Kalil e sejam muito bem vindos a mais um vídeo, mais uma live, mais uma estreia no canal Gamer Liu Games galera, é um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez E hoje nós vamos continuar com o nosso conteúdo de Ghost of Tsushima, pra você né, que curte assistir as nossas lives né, peço desculpas porque essa semana eu tô na BGS Inclusive fica o convite pra que você possa ir lá nos ver, dar um abraço lá e tal, mas se não for possível pelo menos o conteúdo eu tô deixando aqui pra que você possa curtir né Como se fosse uma live junto dos seus filhos, junto da esposa, junto da família e é muito bom, é muito gostoso saber que a gente consegue né, esse espacinho na casa de vocês, no coração de vocês Obrigado por isso, então tá aqui mais um episódio, mais um capítulo do nosso NG+, de Ghost of Tsushima Vamos lá, na última live vocês viram cara, que foi um deus do zakuda naquele lugar ali ó, não rolou, não deu certo, eu não consegui, de verdade mano, eu não consegui passar, né, vocês viram que eu morri pra caramba lá e não deu mesmo não Então vamos continuar a história Porque ali não rolou por conta da... Isso Calil Estúdio os comandos Eu vou pegar aqui outra missão cara Porque aquela ali não vai dar bom não Vamos lá Deixa eu ver Ó, o conto do sensei Ishikawa Se eu não me engano esse cara perdeu a filha, um negócio assim né, e dava pra gente poder recrutar ele E um dos processos, como vocês estão vendo ali em cima, é recrutar ele pra continuar com a missão principal Então é isso que a gente vai fazer Deixa eu só ver A distância É, tá um pouquinho longe Mas aqui tem viagem rápida, vambora Galera, esse jogo aqui é... Não tem como né cara É uma obra-prima de todos os... em todos os aspectos Puta merda Como é bom Vamos lá, meninão Nossa, cortei o cavalo Puta, era é Ai, ai, meu Deus Fica jogando Valhalla, fica R2 pra montar no cavalo, mano É zoado né, quando a gente fica alternando vários games Eu, particularmente, eu me confundo todo, cara Não sei vocês Comentem aí Peço pra vocês também que não se esqueçam né, de compartilhar o conteúdo Deixar o seu like aqui Cara, depende muito O trabalho depende muito do like que você deixa nos vídeos E claro, né Pô, você tem aí um sorteio rolando, cara Nós vamos entregar três chaves De Assassin's Creed Mirage Tá Você decide, o vencedor decide Se vai ser Físico Pra qual plataforma Se vai ser digital Enfim Participa No comentário fixado No comentário fixado e na descrição do vídeo Você tem as informações Você vai morrer Morra Nossa, safado Lembrando que a gente tá jogando no mais letal, viu galera Então Vamos se acostumando, hein Só pra eu não fazer besteira Vamos lá Aqui é o golpe Aqui é o golpe A esquivinha Pula Rola Defesa Tá bom Ai cara Como esse jogo é maravilhoso Vamos lá Vamos lá Lindão Vamos lá Vamos lá Caraca, velho É só esquivinha, Calil É só esquivinha Pior que agora os caras nem tão metidos E já formou E já formou É essa aqui, ó É essa esquivinha Ou A defesa Parry Vamos lá Vem cá 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 Beleza Foram todos Foram todos Dessa vez nós vamos platinar Esse jogo, hein, galera Na moral, eu não tenho a platina dele Tenho vários troféus, mas não tenho a platina Dessa vez, nós platina Passarinho, eu sei que você quer me levar para algum lugar Mas espera um pouquinho Vamos lá, amiguinho O que você quer mostrar? Hum, campo de sobrevivente Beleza, passarinho, a gente já vai aí Acho que não é isso que você quer mostrar Deve ter mais alguma coisa Mas deixa eu dar uma fuçada antes Galera, quando o segundo jogo sair Meu amigo, meu amigo Vamos lá Você quer que eu te acompanhe mesmo, né? Vamos lá Preciso de alguma coisa Foi dominado Só tenho coisas úteis Se tiver alguma pele para me dar Posso oferecer algo em troca Deixa eu ver o que você tem Flechas Não Desculpe Preciso mais do que isso É, eu preciso trazer pele, mano Adeus O comércio anda bem complicado, senhor Lord Sakai? Sobreviveu à invasão? Até agora Nos conhecemos? Ah, não, senhor Mas ouvi partir para a batalha Aceite este presente Dizem que se você usá-lo Um espírito guiará o que você busca Parece algo que você pode usar Não com os mongóis vagando pelos campos Deu uma aumentada no som, tá, pessoal? Traga elas para mim Ou para outros comerciantes Fabricamos tintas com elas Me lembrarei disso Obrigado Cara, eu acho que o que a gente já tem Já é da hora, né, mano Mas vamos ver Ó Se puder trazer mais, é seu Só estou regulando aqui o som ainda Viu, galera? Não, nunca nos trairia Os mongóis não sabem disso Não sabem nada sobre os nossos samurais Só um minutinho Se tiver muito alto Depois vocês coloquem nos comentários Que no próximo vídeo eu dou uma maneirada, tá bom? Mas eu acho que agora Eu acho que agora está ok Vamos ver Beleza, missão secundária pega Acho que é isso, né? Nossa, eu troquei de roupa, velho Eu nem tinha visto Juro, eu nem tinha visto Espera aí Basicamente eu já tenho todos os trajes disponíveis Para o meu uso Deixa eu ver Cara, esse aqui é maravilhoso, cara E todas as cores nele ficam maravilhosas Eu vou usar esse cara, mano Nessa cor aqui, ó Fica absurdo Cara, as máscaras são tão bravas Olha essa daqui Dourada Cara, até combina de certa forma Com o meu armamento, né? Nossa, que linda, mano Caraca Que linda essa máscara Não, espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Oh Lindo, 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 lindo Cara, perfeição Fala que não E todos Dá meio que pra encaixar Nessa cor Nossa Que perigo Que lindo, cara É, mas eu acho que Pra gente ir de samurai mesmo É aqueles dois primeiros, mano Esse aqui ou esse aqui Esse aqui tá lindo demais Beleza Tem várias aqui Eu acho que essas daqui Eu acho que ficam mais Ó Nossa Cara, são muito lindas Mano É, mas eu acho que essa verba Nossa, agora Agora Tá brabo demais, mano Ô carmezim Você tá maluco Tá tudo vermelho Nossa Agora sim Que que é esse, hein Que que é esse Vamos pro sol Vamos pro sol Vamos pro sol Caramba, galera Que coisa mais linda, velho O samurai Carmezim Muito, muito brabo Muito brabo Peraí Caraca, mano Espetacular, velho E aí vocês me conhecem, mano Eu não me aguento Eu tenho que tirar foto Deixa eu dar uma Uma sossegada nesse vento aqui Nossa, que lindo Que coisa mais linda Que coisa mais linda Muito bonito, né Caraca, velho Que isso Maravilhoso Beleza Vamos lá Vamos lá Não tocaria você por nada A raposinha Mano, essas raposinhas são lindas Você já era Vamos vencer Vamos, amiguinhinho Vamos, amiguinhinho Vamos, amiguinhinho Altar da raposinha Altar da raposinha Altar da raposinha Estamos chegando Estamos chegando, pelo jeito Estamos chegando, pelo jeito Beleza, amiguinhinho Beleza Beleza Não, amiguinhinho Não, amiguinhinho Não, amiguinhinho Um navio pirata Com uma flecha só O barco não Mas da margem Ele atingiu um capitão pirata Desviou a frota inteira Não seria bom Contraviar a um arqueiro assim Você merece morrer? Espero que não, senhor Então não é um alvo de Ishikawa Me perdoe, senhor Mas você parece cansado Tem passado por dificuldades? Não vai acreditar se eu contar Mas sim Um descanso cairia bem Você devia visitar a minha irmã Nas termas de Ryoshi Quando adoeci Ela insistiu que me banhasse Senti a vida voltando pra mim Exatamente o que preciso Exatamente o que preciso O dojo do sensei fica lá em cima no penhasco Se eu fosse samurai, tomaria o castelo caneta sozinho Obrigado, eu cuido do resto Só mais uma pergunta, senhor Por que o sensei deixou o posto de mestre arqueiro do clã Nagal? Ninguém sabe É estranho Abandonar o serviço a um grande lorde Por isso Espera aí Tá vendo? Lord Sakai Estudei poesia com o seu tio Os mongóis levaram o Lorde de Mura como refém Ele vai resistir Ele é forte e resiliente Versado na arte do combate e da poesia Você pratica haiku, senhor? Não há tempo na guerra A guerra é a razão para arranjar tempo O haiku permite se concentrar Eliminar o caos Pra achar base Exatamente Gosto de escrever no topo do penhasco É um de muitos desses lugares Se procurar Vai achar inspiração por toda Tsushima E espera encontrar lugares calmos como este Distantes da guerra Procure os pássaros Eles mostrarão o caminho Tá Achei que a gente ia fazer um haiku aqui Mas pelo jeito não Vamos lá O que é isso? Então Não O que é isso? Dojo do Sensei Ishikawa Alguém se feriu. Removeu a flecha. Pegadas de sangue. Da vítima ou do agressor. Talvez o Sensei esteja em casa. As pegadas ali. E muito sangue. Seu arco teria nos ajudado. Bandidos me atacaram a caminho de lá. Acha que vão retornar? Um samurai nunca é pego de surpresa. Sinto muito pelo Lord Shimura. Era um bom homem. Ele está vivo. Foi levado pelos mongóis. Então há esperança. Por isso vim aqui. Me ajude a salvá-lo. Não posso. Minha pupila sumiu. Uma boa arqueira. Eu ajudo a procurar. Assim me ajudam a libertar o Lord Shimura. O Conto do Sensei Ishikawa Bora. Quem mais conseguiu sair de Komoda? Ninguém sabe. Tem mais alguém que possa lutar? Além de nós? Ainda não sei. É bom descobrir logo. Não temos como libertar seu tio sozinhos. Posso ajudar a encontrar sua pupila? Posso encontrar Tomoe sozinho. Tomoe? De que clã é essa mulher? Clã nenhum. É uma aldeã. Mas a mira dela é notável. Melhor que a sua, Sakai. Não o vejo já faz dez anos. Você queria ser meu pupilo. Você lembra? Lembro da maioria dos pupilos que rejeitei. Parece que preferiu ensinar essa Tomoe. Você era promissor. Tomoe é mais que isso. Pode vir. Sucumba. Receba. Tome. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. O resto dela segue por trás. Vamos. Os mongóis tomaram o forte Nakayama. Aquela patrulha deve ser de lá. Fica perto das pontes termais. A cidade será próxima a cair. Aconteceu alguma coisa aqui? Uma emboscada. Olhe em volta. Arroz e milheto. Entocados. O ataque foi repentino. Uma aljava japonesa. Dei isso. A minha melhor pupila. Sangue. Mas não muito. Ninguém morreu. Temo o pior. Tomoe nunca deixaria aljava pra trás. Pode ter sido perseguida. Ou capturada. Mas por quê? Interrogatório. Tortura. Ou pior. Pode ocorrer o mesmo com Lord Shimura. O medo é uma arma, Sakai. Não deixe usarem isso contra você. Sua pupila. Aonde eles a levariam? Forte Nakayama. Forte Nakayama. Mas vai lá. Forte está perto. Eu deveria ter lutado incomoda com você. Foi melhor assim. Já perdemos muitos lá. Por que os samurais falharam? Os mongóis lutaram feito animais. Resposta errada. Vi com meus próprios olhos. Arqueiros não dependem de olhos. mas de corpo, mente e espírito. Pare aqui. Precisamos conversar. O que foi, sensei? Esse arco foi um presente de Lord Nagal há muitos anos. É uma bela arma. Claro que é. E não há nada mais doloroso do que um arco perfeito mal utilizado. Então é bom que vai dá-lo pra mim. Quem disse que eu vou o dar? Prove que sabe atirar. E eu empresto ele. Ih-hi. Faz um teste antes da batalha. Mire na lamparina mais perto de nós. Boa. Agora aquela mais à frente na estrada. À esquerda. Nada mal. Vamos ver se você acerta a mais longe. Quanto mais longe o alvo, mais sua flecha cai Qual a sensação? De que foi feito pra mim Não foi, então cuide bem dele Vamos Não foi Um arco desses teria ajudado em incomodar É um bom arco Mas a vitória é ganha por guerreiros, não armas Você não viu as armas de fogo dos mongóis E eles ainda não ganharam Forte Nakayama Tomara que sua pupila esteja lá dentro Lá em cima veremos melhor a defesa deles Esse lugar é perfeito Darei um jeito de entrar e abrir o portão Daí atacamos Você sempre vai à batalha com o Hakama semi-amarrado? Tem uma ideia melhor? Paciência, Sakai Os mongóis vão mandar homens atrás da patrulha Quando abrirem os portões, atacaremos Quanto mais esperamos Mais riscos Tomoe, corre Ela sabe se cuidar Vasculhe os arredores O que podemos usar a nosso favor? Uma flechada naquelas luminárias provocará faíscas E causará incêndios Eles têm muitos arqueiros? Eles têm muitos arqueiros São habilidosos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se prepare Agora Agora mande os destas para melhor Fomos bem Sobrou alguém? Ah, sobrou Caraca Caraca, uma só, mano, que eu to bem Nada mal, Sakai O que é que eles têm? Tudo cheio Tudo cheio Ah, sobrou alguém Então, as outras onciilo Meu menos Tidak Você Ou seja É Não, Ou seja Ou seja Ou seja Eu estou com um arco meio que trefe, pera aí, esse aqui é o capeta, olha lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, esse jogo, meu Deus. Acho que foram todos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, velho. Foi traído. Vamos lá. 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 Que coisa, hein? Vamos lá. 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 No pé mal conta para o papá, mano. Quem fala donut 1 1 2 2 3 3. O irmão da Iuna tá inseguro, beleza mano? São esses que estão disponíveis. Ah tá! Tem mais contos. Mano tem 9 contos, hein coisas louvasas. 9 partes, né? Ahn. O do Neo S encei, não, vamos lá, cara. Vamos lá tirar o cara. Não vamos parar por aqui ou não. Vamos ajudar esse maluco Ele tá precisando de nós Cara, que lindo, mano Você tá maluco Vamos, vamos lá Vamos Um pássaro amarelo Dizem que conhece todos os segredos da ilha Aonde será que vai? Depois, outra hora Casinha bem humilde Tem nada de mais E eu termino de quebrar Sakai Sensei Notícias da Tomoe? Sim Mas não sei se você está pronto Faz ela parecer um demônio Não está muito longe disso Tomoe não tem medo Ela não é samurai Mas é uma assassina Conheço o tipo Não, não conhece Ei Para onde nós vamos? É um campo de arquearia Um cidadão viu mongóis treinarem Suspeito que a Tomoe estivesse com eles Se a Tomoe é tão destemida Então ela seria uma boa aliada Um leopardo faminto também é destemido Leopardos não dominam o caminho do arco Esqueça, Sakai Ela nunca vai se juntar a nós Caraca, mano Mulher é endemoniada mesmo Você precisa escalar para chegar lá Consegue fazer isso, Sensei? Cara, que lindo isso Nada mal, Sakai Você disse que só estava para escalar? Não Eu disse que você devia escalar É um bom exercício São flechas Mongóis e japoneses Se eles passaram aqui Já se foram faz tempo Talvez dê para achar o rastro deles No alvo de tiro Não tem nenhum alvo Perto da torre de vigia Nada mal, Sensei Descubra para onde eles foram Mexa-se, Sakai Estamos indo, cara Calma Quanto os Mongóis a Tomoe treina? Uma cabeça decepada Usada como alvo Sensei, são os Mongóis Ela até assim Hmmm Se tornou com as manos T过 Calma Mas P функções Mas Não Isso Gana E Tja S R calmão Tja Caraca, velho. Sensei, que tal ajudar? Sensei, que tal ajudar? Bom trabalho, Sakai. Precisa ajudar também, né? Cavalo. Cavalo. Vou testar você como eu quiser. Dá pra ver por que Tomoe o atacou. Depois. Cara, tudo nesse jogo é bonito de ver, né cara? Tudo é uma obra de arte, meu Deus. Se a pegarmos, não espere por mim. Ataque e prossiga, ou você vai morrer. Planeja usar o arco dessa vez? Se pegarmos ela. E se não? Pode enfrentar uma dúzia de soldados sem mim? Se precisar. Boa resposta. É verdade. Cara, essas graminha, mano. É muito build. Não é muito também? Caraca Olha só eles Estão praticando o que a Tomoe ensinou Assassinando inocentes Estão praticando o que a Tomoe ensinou Ah, Kalil Porra, cara Isso porque tinha aparecido um botãozinho para poder matar os caras Dormindo, cara E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se você não tem caça, você só faz. Não vai matar ninguém não, cara. O que é isso? Primeiro, ver se o lutinho é bom. Depois não ajuda. Tem. Me ajude! Vi uma mulher japonesa com os mongóis. Não dava pra acreditar. Ela estava dando ordens pra eles. O que ela disse? Algo sobre o sensei. E as fontes termais foi tudo o que ouvisem. Me perdoe. Eu ensinei o monstro a caçar. Ouviram Tomoe dando ordens aos mongóis. Ela mencionou as termas de Hiyoshi. Ela só está começando. Sakai, o modo como luta é diferente do seu tio e do meu. Nunca enfrentamos inimigos assim. Faça o que for preciso. Samurais são guardiões. Não se espreitam feito ladrões. Você não viu Komoda? Eu vi o bastante. Sei que foi brutal. Mas não vou treinar outro monstro. Eu sei. Isso não vai acontecer. Se Tomoe vai às termas de Hiyoshi. Preciso me preparar. E você também. Nos vemos no meu dojo, Sakai. Amuleto da eficiência. Cara, eu tenho um monte de amuleto e não coloquei. Por que, velho? Nossa. Caraca, eu tenho uma porrada de amuleto e não tava prestando atenção, velho. Tava usando nada, saca? Não, esse aqui eu acho que é mais interessante. Aumento de dano corpo a corpo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem muitos amuletos bons, né? Tem muitos amuletos bons, né? Tá. Tá, eu acho que agora é ok. Vamos lá, cara. Eu tô com o Sema. Vamos cumprir todas as missões desse maluco. Vamos ajudar ele. Estamos nessa juntos. Quebra! Quebra! Quebra, quebra! Quebra! Vou te ajudar! Vamos lá, fauna! Sakai. Notícias da Tomoe? Viajantes têm sido alvejados nas estradas das termas de Yoshi. Estão com medo de sair ou entregar suprimentos. Acha que é obra dela? Arqueiros em pontos estratégicos podem isolar uma cidade. Sua tática quando era o mestre arqueiro do Clã Nagal. Tomoe era uma boa aprendiz. Boa demais. Estamos enfrentando seu reflexo. Podemos tirar proveito disso. O passado nunca passa. Venha. Como propõe que a gente ache os arqueiros? Pensaremos como a Tomoe. Desculpa aí patrão. Quebrei sua casa. Queremos controlar o fluxo de movimento nas termas de Yoshi. Onde colocamos os arqueiros? Seria melhor controlar a entrada principal para a cidade. As pessoas evitam a estrada principal. Seria um desperdício de arqueiros. A estrada atrás da pousada. Não. Péssima cobertura, sem boas linhas de visão. Você quer cobrir a maior área possível com poucos arqueiros. Alguns homens podem bloquear a estrada para a costa. Sim. Quero alguém vigiando a ponte para a cidade. Eu também. A estrada ao sul leva para uma colina. É perfeita para lançar flechas. Tomoe iria concordar. Ainda resta esperança. Vamos para a caçada. Como é que é? Como é que é? Não dá para aprimorar essa ainda. Ah, dá para aprimorar a do Tadayori. Mas não. Não quero a do Tadayori. Cara, essa armadura do macaco é do caramba, né mano? Ela é maravilhosa, cara. Nossa, ela é maravilhosa demais. Olha. Macaco dourado. Macaco negro. Muito bravo. Cara, essa é uma das melhores, mano. Porém... Tudo tem que ser no aparo. Tem que ser aparo perfeito em todo mundo. E isso dói um bocado. Deixe-me ver uma coisa. Espera aí. Volta aqui. Ah... Aqui eu não tenho opção. Que lindo, cara. Que lindo, cara. Cara, eu não sei qual armadura eu uso nesse jogo, cara. É uma mais linda que a outra, velho. Chega a ser impressionante. Olha isso, cara. Absurdo. Nossa, absurdo. O que mais ensinou pra Tamoe? Eu não escondi nada. Nem mesmo o motivo de deixar o clã na gal? Não é segredo. Era hora de me apresentar. E as fontes termais eram adequadas. Mas você continuou ensinando. Não no começo. O que o fez mudar de ideia? O arco é minha vida. Deixar ele de lado era como morrer. E eu escolhi viver. Mas não se arrepende de largar a vida de guerreiro? Dominar o arco é dominar a si mesmo. É a única vitória digna de um samurai. O resto é inútil. Do que os romanos fizeram? Estamos chegando. Fique alerta! Viajantes inocentes. Assassinados. Vamos fazer os assassinos seguirem eles pelo rio San Su. Caramba, tem uma porrada. 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 Vem, loucão. Quem mais? Manda mais gol. Oxi. Ah, caramba. É outro botão. É esse botão. Era isso que eu estava procurando. Tá, eu vou pegar o jeito. Vamos embora. Todos esses inocentes, mortos. Tomoe jogou tudo pro alto. Traiu o povo dela. Ela é uma traidora porque mongóis oferecem poder, riqueza, status. Coisas negadas desde que nasceu. Tomoe sabe que nasceu numa posição inferior do que a que merecia. Você está sendo gentil demais. Entendo como eles pensam. Mas as pessoas que espalham o caos devem ser punidas. Seu método espalha caos. Não é só neles. Um samurai deve usar a violência com cuidado. Sem isso, você derrama sangue incessantemente. O que importa é derrotar o inimigo. É assim que se termina o massacre. Tomoe me disse a mesma coisa. Sim. Hã? 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 Uma emboscada Hã? 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 Uma emboscada Hã? 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 Mais um ninho de cobras pra achar Vem Vambora Nossa Tá bom Mais um ninho de cobras pra achar Vem Opa, peraí, pra onde o vento tá? Pra lá Vem 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 Acho que estamos chegando Vem 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 3 em uma pancada só, maravilhoso. 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 4 em uma pancada só, maravilhoso. década só, maravilhoso. 1 em uma pancada só, maravilhoso. Não sei o que é, mas eu vou atrás. É mongol. Não sei o que é, mas eu vou atrás. Não sei o que é, mas eu vou atrás. Não sei o que é, mas eu vou atrás. Não sei o que é, mas eu vou atrás. Não sei o que é, mas eu vou atrás. Não sei o que é, mas eu vou atrás. Não sei o que é, mas eu vou atrás. Não sei o que é, mas eu vou atrás. Não sei o que é, mas eu vou atrás. Não sei o que é, mas eu vou atrás. Não sei o que é. Não sei o que é, mas eu vou atrás. Não sei o que é, mas eu vou atrás. Não sei o que é, mas eu vou atrás. Não sei o que é, mas eu vou atrás. Não sei o que é, mas eu vou atrás. Não sei o que é, mas eu vou atrás. Não sei o que é, mas eu vou atrás. Maravilhoso. Determinação máxima aumentada. Podia ganhar um troféu. Legal. Amuleto da incineração. Não sei o que é. Ench heels mataram que a voters criam. Não sei o que é queищão tinha. Não sei o que é, mas eu vou atrás. Essa é a luta. Oh, joguinho viciante Caraca, mano Galera, desculpa Às vezes eu nem tô conversando Nossa, até esqueci que eu tô gravando Nossa, mano A imersão desse jogo é tanta, cara Eu esqueci que eu tava gravando Eu devo estar em silêncio, né, com vocês Desculpa, pessoal Ai, Sunker Punch Sunker Punch, né Entregue Eu tenho o segundo game logo, meu Deus Eu quero jogar E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ver É, não adianta Tem que ser vermelha A esposa trouxe cafezinho Que delícia Obrigado, mano O caminho do arco O caminho do arco E aí E aí E aí Tudo bem Tudo bem, Sakai Ela vai atacar pelo norte Vamos nos concentrar lá Encontrar posições elevadas Por flechas e Espere Ouviu isso? Eita Como é que caramba, mano? Uma flecha Uma flecha Um abate 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 Eu esperava que os novos amigos de Tumue fizessem uma visita. Se a ideia era matar a gente, ela devia ter mandado mais homens. Ou talvez ela não quisesse matar, mas sim nos atrasar. As termas de Hiyoshi, o ataque começou. Vambora. Por aqui. Mano, tá muito louca essa armadura carmesinha. Se eu morrer hoje, prometa que vai perseguir Tumue. Eu prometo, Sensei. Ela sabe que você é meu pupilo. Sua morte irá destruir meu legado. Seu caminho do arco vai perdurar em mim. Onde a Tumue vai atacar? Atrás da cidade, perto das cascatas. É o ponto mais vulnerável. Se chegarmos antes dos mongóis, podemos preparar uma defesa. Mas não vai ser fácil. Nunca é. Agora eu sou pupilo? Tá bom. Interessante. Cara, que samurai lindo velho. O que foi, senhores? Os mongóis estão indo pras termas de Hiyoshi. Iuna todo mundo na pousada e suma de vista. Nós vamos lidar com eles. Sim, senhores. Tenho uma boa visão daqui. Os mongóis não vão poder nos planquear. Eu falo pra vocês sempre, né galera? Que esse jogo aqui é o meu jogo número 1, né? O Apsi. E é. Não tem muita opção. Vamos usar o que temos. Ninhos de Vespa. É uma excelente distração. E machuca. Os barris podem causar estranhos. Grama seca. Vamos atrair os mongóis. Vamos fornecer as flechas em chamas. Pegue essas flechas em chamas e tente não se queimar. Ou queimar a minha. Então não fique no caminho, sensei. Se prepare. Os mongóis vão chegar em breve. Eles estão se aproximando. Ótimo. Vamos mostrar o caminho do arco pra eles. Estão descendo a colina. Acerte eles. Uma flecha. Um abate, sensei. Cadê eles? Uma flecha. Um abate. Sensei. Jesus. Uma flecha. Um abate. Uma flecha. Um abate. Eles também. Estão na estrada principal. Cara, eu não estou vendo os malucos, velho. Estão na estrada principal. Eles já eram. Estão rados com a peça. Espero que os foderes. Estão criativos são muito mais famosos, velho, velho. Estão rados, velho. Estão rados. Não te espere! Não te espere! Sua! Nada da Tomoe! Tem mais vindo! Ajude eles a cruzar o rio Sanzu! Acabou tudo! Vamos lá! Cara esse jogo mano! Ah não velho! Mano quem que ta atirando ainda? Nossa! Lá! Tá bom! Cai! Não acredito mano! Tava muito bom! Tem mais vindo! Ajude eles a cruzar o rio Sanzu! Lá! 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 O que é isso? Boa Conta a verdade Eu era jovem Orgulhoso Rígido Hironori aprendeu comigo Ele fez uma rebelião para tomar o clã E perdeu Mas só após retalhar os homens do Lorde Nagal Hironori não morreu enfrentando bandidos Era uma história para proteger o legado de Nagal Não havia como salvar o meu Como seu mestre não confiariam mais em mim Por piedade Permitiram que eu renunciasse minha posição Eu me convenci De que o caminho do arco tinha que sobreviver A verdade é que Sou um covarde que deveria ter morrido há tempos Você contou isso E tomou Queria que ela Entendesse como eu me sentia E como todo o resto Ela usou isso contra mim Nunca vai redimir Hironori Nagal E não vai mudar Tomoe Mas hoje Você salvou o povo das termas de Ryoshi Com meu novo pupilo Preciso de você no castelo Kaneda Você tem meu arco Mas a Tomoe ainda não acabou Temos que continuar caçando ela Sem dúvida, sensei Daorinha, mano Então agora eu sou discípulo mesmo Legal, legal Tinta para arco Legal Mas está muito bonito demais Parece que eu caio Passarinho, o que você quer? Vamos O que você quer, filho? O que o passarinho quer? Tá bom Tô indo Tô subindo Tô subindo Eu não sei não, galera Eu acho que o ano que vem Em 2023 Durante a E3 Já que a E3 vai voltar Eu acho que a Sunker Punch Solta um trailerzinho Da continuação desse game Nossa Eu vou ficar louco Eu vou ficar louco Tá bom Tá bom, meu amiguinho Era isso que você queria Nossa, eu vou ficar louco Eu vou ficar louco Eu vou ficar louco Ih, sumiu Ih, cara Pô, seu Ixcão Cara, nós fizemos Não é possível O cara tinha nove missões Ou tô errado Olha lá Quatro de nove Peraí Pode ser que ele apareça Apareça o rostinho dele aqui Em outro lugar, mano Eu adoro o mapa desse jogo, cara Eu acho um dos mapas mais legais que tem Tá, eu acho que a gente vai continuar com ele depois, né Né Depois, provavelmente depois Então é isso Na próxima live agora No próximo conteúdo A gente vai continuar a história Só que Com o conto da Massako Que também é muito legal Galera, é isso Eu vou ficando por aqui Agradeço vocês mais uma vez Por terem acompanhado esse conteúdo aqui no canal Obrigado De verdade É uma live mais curtinha É uma estreia, tal Depois o vídeo Agora, né O vídeo vai ficar em 4K Depois pra você assistir, tal Embora seja curtinho Putz, eu faço com muito gosto, cara Eu sei que Seria melhor A gente tá aqui em live mesmo, tal Mas eu não estou em casa Eu tô em São Paulo Eu tô Na BGS E essa semana A gente tem que fazer desse jeito Pra não ficar sem conteúdo, tá bom? Vocês não podem ficar sem conteúdo Obrigado por tudo Um beijo no coração de vocês Tudo de bom Até amanhã Se Deus quiser, pessoal Obrigado Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau